Olá, aqui é Regina Fukuhara, e a gente tá com uma plantinha que eu já falei há algum tempo, né? Que é a erva de jabuti. O nome científico é peperômia pelúcida, e tem essa folhinha em formato de coração, né? É bem bonitinha. É da família das piperáceas, né? Que é da pimenta do reino. Também da pariparoba, né? Então, pra mim, até chamo ela de mini pariparoba, porque tem essas espiguinhas, né? Então, lembra um pouco também a pariparoba que tem os dedinhos. Aqui, no caso, são as sementinhas que vão cair e no ano seguinte vai nascer de novo, porque chega uma época que, eu acho que lá por junho e julho, desaparecem, né? Então, tá aqui a folhinha, pra quem perguntou, que queria ver melhor, né? Como são as folhinhas. Então, essa folhinha é em formato de coração, e é uma planta também medicinal, que combate hipertensão e colesterol, e também tem bastante ferro e cálcio, e além de proteína. Então, é isso. Tchau. 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 Tchau.